Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos aí esperando o avião, todo mundo descansando aí Pocote ali mexendo no caieira Forte, firme e forte A galera que fala tipo umas três línguas diferentes Holandês, Alemão e Inglês Ninguém falou português com a gente até agora Nem eu que falo dele, você falou Nós sabemos Tudo burro, tudo burro E aí, como é que vocês estão se sentindo agora? Tranquilo, eu tô tranquilo até demais E aí